E se você, assim como eu, tem em mãos um iPhone 15, saiba que a Apple está garantindo até o dobro da duração da bateria do seu iPhone. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Sandro, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Em Análise e vamos lá, já entrando nesse papo. Pois é, saiu recentemente aí um comunicado da própria Apple falando que daqui para frente os iPhones vão ter o dobro de duração das suas baterias, ou seja, só do iPhone 15 para frente, tá? Mas calma lá que a duração de bateria não é exatamente essa que você está pensando não, tá? A duração de bateria não tem a ver com a autonomia, mas sim com os ciclos de bateria que o seu iPhone vai suportar carregar. Pois é, até então a Apple sempre garantiu 500 ciclos, que dentro de 500 ciclos o seu aparelho conseguiria manter a carga original de bateria naturalmente. A partir do ponto que o iPhone tivesse alcançado os 500 ciclos, a Apple dizia para a gente que daquele ponto em diante o iPhone só conseguiria manter 80% da capacidade original da bateria. Só que isso mudou agora com esse comunicado que saiu aí da Apple para a gente, ela está garantindo o dobro de duração da bateria. Ou seja, de 500 ciclos passou para mil ciclos agora em que o iPhone vai conseguir reter a carga original. Então isso aí é bem interessante porque 500 ciclos, estava dando aproximadamente aí um ano e meio a dois anos. Depende de como você recarrega o seu iPhone, depende de uma série de fatores, mas em média a gente recarrega o aparelho uma vez ao dia. Principalmente esse iPhone 15 aqui que eu já trouxe inclusive as minhas impressões sobre a bateria dele nas primeiras três semanas de utilização. Então se você ainda não viu, vou deixar linkado aqui embaixo na descrição e também no final desse vídeo para que você possa conferir quais são as minhas percepções sobre essa bateria para o meu tipo de uso. Depois passa lá e confere se você ainda não conferiu. Então 500 ciclos daria mais ou menos aí um ano e meio a dois anos. Se a gente pegar cada ciclo e converter um ciclo para um dia, a gente vai ter isso aí aproximadamente. Mas agora a Apple está falando para a gente que são mil ciclos. Ou seja, você vai demorar mais ou menos aí de três anos a quatro anos para você conseguir bater esses mil ciclos aproximadamente, se a gente considerar um padrão normal de recarregamento. Então você vai demorar aí pelo menos uns três anos para que o seu aparelho da família iPhone 15 para frente comece a apresentar aí os 80% de capacidade limite da carga original. Porque é o que a Apple fala para a gente, que a partir desse ponto dos ciclos, o aparelho não consegue mais reter mais do que 80% da carga original da bateria dele. E aí você já teria que começar a pensar em trocar a bateria ou trocar o seu aparelho. Ficaria mais ou menos dentro disso aí. Isso aí é bem interessante, é bem inusitado, inclusive porque a Apple nunca soltou nenhum comunicado como esse antes. Nunca soltou um comunicado dizendo que de repente a bateria do aparelho, sem mais nem menos, passaria a durar o dobro do que dura atualmente. Ainda que a gente não esteja falando de autonomia de bateria, a gente está falando de duração de ciclo. Mesmo assim, é o dobro da capacidade de recarregamento que o aparelho passa a ter sem comprometer a saúde da bateria. Ou seja, você não vai ou não deve ver, pelo menos no primeiro ano de uso aí com essa nova sistemática que a Apple está apresentando para a gente, uma diminuição aí na saúde da sua bateria. Então, em teoria, o primeiro ano estaria quase que ali, ó, nivelado garantindo 100% mais ou menos, tá? Então, a gente tem que ver como é que o aparelho vai se comportar dentro desse período aí agora que a Apple está dando para a gente. A Apple falou que ela não mudou absolutamente nada em termos de hardware aqui no iPhone 15, que ele não tem nada de diferente em relação aos iPhones anteriores, que é puramente software bem otimizado, com o processador conseguindo gerenciar muito bem aqui a bateria, e basicamente é isso aí. Não sei como a Apple conseguiu fazer esses ajustes tão finos no iPhone 15, ou se, de repente, ela sempre pôde fazer isso o tempo todo e só agora que ela está trazendo essa questão aí para a gente. Mas por que a Apple poderia estar trazendo essa situação aí que beneficiasse a galera de maneira tão assim, de repente, do nada, né? Que a gente não espera que nenhuma empresa traga um benefício tão grande assim em termos de durabilidade de bateria, principalmente a Apple estava aí praticando, sem ninguém saber, a diminuição da performance do aparelho conforme a bateria ia caindo. A gente sabe disso, né? E aí só depois que isso começou a vir à tona que a Apple se manifestou a respeito do assunto, dizendo que sim, ela vai fazendo pequenos ajustes conforme a saúde da bateria vai caindo, conforme a bateria vai degradando, né? Então ela vai fazendo esses ajustes para compensar, entre aspas, o gasto da bateria e adequar o aparelho a essa nova situação, trazendo a performance dele também um pouquinho mais para baixo. Ela está agora dizendo para a gente que a gente não precisa ficar preocupado com isso, pelo menos por mil ciclos. Ou seja, é realmente uma questão inusitada. Eu acho que isso tem a ver com a União Europeia, que está começando a querer entrar num assunto onde os smartphones devem segurar por pelo menos 800 ciclos de recarga. Então eu acho que a Apple já está começando a se adiantar nesse assunto e resolveu colocar já mil ciclos e pronto, porque aí ela já está adequada ao mercado da União Europeia, quando essa questão começar a valer efetivamente. Então pode ser que tenha a ver com isso. Mas isso significa também que, eventualmente, ela poderia estar fazendo isso com todos os seus aparelhos e não só com o iPhone 15. Porque se ela não mudou hardware nenhum aqui dentro do iPhone 15, a não ser, claro, a mudança de chipset e tudo mais, mas de modo geral, em termos de hardware, de bateria, de fabricações diferenciadas, eventualmente, que a Apple tenha feito para a bateria aqui do iPhone 15, ela falou que não tem nada a ver com isso, que é puramente otimização de software e gerenciamento de bateria, mas otimizado também por parte do chipset. Bom, não sei, ficou aí essa questão meio em aberto, que talvez, eventualmente, os outros aparelhos também pudessem sofrer esse upgrade aí, entre aspas, de 500 para mil ciclos de recarga, segurando aí 100% da capacidade da bateria. Enfim, de qualquer maneira, isso é uma boa notícia para quem, pelo menos, adquiriu qualquer iPhone aí da linha 15, tá? Da linha mais atual da Apple. Bom, vamos aguardar, vamos observar, mas eu vou trazendo aqui as informações para vocês conforme eu for verificando alguma alteração nesse sentido. E você aí que acabou comprando o seu iPhone 15, fique sabendo que agora você tem essa vantagem em relação às versões anteriores de iPhone. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye-bye.